A CIDADE NO BRASIL 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 representados ao sentimento de amor, um amor de uma forma de se entregar aos diferentes, uma doação sem solicitar nada, em troca. Eu tenho aprendido como nós podemos amar melhor, mas ainda nós temos que ter paciência para responder. Isso é um problema de o aspecto do tratamento também. Ou seja, embora com paciência, mas a coisa está chegando. Daí é um agradecimento muito grande que eu tenho a todos aqueles que têm na sua família alguém com ela e especialmente àqueles que com paciência cuidam ou cuidaram daquele com ela. E daí essas flores são para essas pessoas. E aí meu agradecimento especial a vocês todos, esse dia lindo, 24 de junho, representando praticamente aqui no Ministério do Sul o dia mais curto do ano, mas o próximo dia, sem planilha, ele será mais iluminado. Muito obrigado. Beijos pessoal. Aplausos Eu pedi a todos que virem aqui na frente por fazermos uma foto e registramos esse momento, esse momento maravilhoso. Pode passar seu dorante. Pode passar seu dorante. Você já vai ser um Wesley. Obrigado. 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 Agora, hein? Toma aí, Dilma. JBS. Muito bem.